O próximo algoritmo que a gente vai ver é a filas em vários níveis, ou seja, a gente pode ter mais de uma fila de prontos e cada fila de prontos pode ter diferentes prioridades. E aí dependendo de qual é a prioridade do processo, o processo vai ser colocado naquelas filas com maiores prioridades ou não. Aqui a gente tem uma ilustração do tipo de filas que a gente pode ter. A gente pode ter processos de sistemas, que eles só vão ser armazenados em uma fila específica, que seria aí com a prioridade mais alta. Podemos ter uma fila de processos interativos, aí a gente pode dividir isso, aqueles processos interativos com edição, processos que rodam em batch e aqui processos de estudante. Isso aqui são exemplos de como um sistema operacional poderia ser configurado para rodar usando filas de vários níveis. E aí a gente vai definir prioridades dessas filas. Então processos críticos vão ser alocados naquelas filas com maiores prioridades. Os processos vão ser alocados em uma fila de acordo com algum critério e a gente vai ter diferentes prioridades na fila, o que faz com que os processos com as filas com maiores prioridades consumam mais tempo na CPU e eles executem mais rápido, eles executem primeiro. E aí um processo de uma fila só vai poder ser executado se não tiver mais processo nas filas mais prioritárias. E aí ele vai rodar de acordo com o algoritmo da sua própria fila. Ou seja, todas essas filas podem ter algoritmo de escalonamento diferente. Pode ter esses algoritmos que a gente estudou desde a última aula e o que a gente viu nessa aula. A gente pode ter uma fila que é baseada no algoritmo de Roger Robbins, outra fila que utiliza esquema de prioridades, a outra que tem o FCFS e assim por diante. A gente vai ter vários algoritmos sendo implementados em filas diferentes. E aí a gente pode também ter o suporte à preempção, que é quando a gente tem aquela parada do sistema operacional para tentar colocar um outro processo para rodar. E também a gente vai ter a divisão do tempo entre as filas. Se a gente tiver filas com a mesma prioridade, a gente vai ter que ter um critério para saber qual é a fila que a gente vai escolher. E aí a gente pode ter um mecanismo de preempção para estar alternando essas duas filas, a execução do processo dessas duas filas que tenham a mesma prioridade. E a gente pode ter também filas com retroalimentação em vários níveis. Então isso aqui é a ideia de você conseguir migrar, trocar um processo de uma fila para outra. Nesse exemplo a gente vai ter três filas, um com o Roger Robbins com ponto igual a 8, o segundo é o Roger Robbins com ponto igual a 16 e esse terceiro é o FCFS. Então imagine que inicialmente o processo seja alocado nessa primeira fila. E aí de acordo com algum critério, conforme o tempo vai passando, você pode ter alguma lógica para estar migrando o processo do ponto 8 para o ponto 16. Então imagine lá que o processo é muito crítico e ele tem um tempo de execução alto. Então ele começa executando essas primeiras 8 unidades de tempo. E aí de acordo com algum critério, você pode mudar ele para ele passar mais tempo executando na CPU. E aí poderia migrar ele para essa segunda fila, onde ele executaria sempre 16 unidades de tempo. E assim sucessivamente. Então isso aqui é uma evolução da técnica de fila de vários níveis. E os processos eles podem migrar. E aqui alguns exemplos de como poderia fazer essa migração. A gente poderia ter uma situação onde os processos interativos seriam mais prioritários. E aí a gente poderia então colocar processos de maior pico em CPUs em filas menos prioritárias. Então sempre quando a gente começasse a executar e tivesse processos que não fossem interativos, a gente poderia colocar esses processos nas filas mais prioritárias. Conforme vai surgindo processos interativos, então o escalonador vai migrando esses processos nas filas mais prioritárias para menos prioritárias. Esses processos que têm um maior tempo de duração. E coloca nas filas prioritárias os processos interativos. Então isso aí seria um exemplo de como essa migração pode ser feita. E aí a gente vai ter o problema de inadmissão, porque a gente vai ter prioridades. E a técnica de aging, o envelhecimento, ele também vai ajudar a mitigar a inadmissão, evitar a inadmissão. E aqui alguns parâmetros que a gente vai ter. A gente vai saber a quantidade de filas, o algoritmo de cada fila. E os critérios de migração a gente pode ter. A de migração de uma fila de menor prioridade para a maior prioridade. E ao contrário, a de maior prioridade para a menor prioridade. Então a gente tem todos esses esquemas que a gente pode fazer para tentar fazer o escalonamento mais eficiente possível. Então essa aula a gente finalizou com os algoritmos de escalonamento de processos. Existem vários outros que foram desenvolvidos para situações mais específicas. Para lidar com processadores multicore e outros diferentes tipos de arquitetura. E cada sistema operacional tem o seu próprio escalonador, que é um pouco mais elaborado. E são baseados nesses que a gente estudou na nossa aula. Na próxima aula a gente vai começar a introduzir o conceito de sincronização. Então vou ficando por aqui. Até mais pessoal!